Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje voltamos com a parte 2 do vídeo Se eu fosse escolher uma prótese peniana, qual eu escolheria? Não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho, assim receberá o próximo vídeo. Antes de começar, quero dizer que este vídeo é estritamente informativo e tem o objetivo de ajudar vocês, pacientes, a tomarem a melhor decisão sobre o melhor modelo de prótese peniana, levando em consideração as suas características individuais e anatômicas. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Não estou sendo patrocinado por qualquer empresa ou fabricante de prótese e não possuo preferência por nenhuma marca em específico. Todas as informações que serão apresentadas aqui são baseadas em minha experiência clínica e conhecimento médico, visando exclusivamente o bem-estar e a escolha dos meus pacientes. Uma outra questão que se leva em consideração é o tamanho do escroto, tamanho do saco. Lembrando que a bombinha, das diferentes marcas, elas têm um tamanho muito parecidas e isso vai dentro do escroto. Então, se for um escroto muito pequeno, às vezes não tem um bom espaço para colocar a bomba no seu interior e ser fácil do paciente palpar na hora do manuseio para inflar e desinflar. Uma outra questão é se o paciente tem boa destreza manual, ele consegue manusear bem a bombinha ou não. Antes da cirurgia, eu coloco um modelo para o paciente apertar, ele sentir a força que ele tem que fazer e perceber se ele tem força para inflar. Por quê? Se ele não tiver força para pressurizar bem os cilindros, o cilindro fica sem firmeza. A falta de firmeza do cilindro tem algumas explicações para isso. Uma, o doente não tem força suficiente para bombar e pressurizar bem o cilindro. Por isso que eu tenho que checar no pré-operatório, eu dou esse modelo para o paciente experimentar, ver se de fato ele tem força e se não tiver o implante inflável, não é a melhor opção. Uma outra questão, se ele tem muita fibrose, por mais que ele tenha força nas mãos, se tiver restrição do cilindro de expandir dentro do corpo cavernoso, ele também não vai ter boa firmeza. Então, para ter um bom resultado com implante inflável, é importante eu checar a extensão da fibrose, a capacidade que eu tenho para expandir esses tecidos, para deixar o cilindro expandir, e também testar a firmeza das mãos do paciente e a capacidade dele fazer força para gerar uma boa pressão dentro do cilindro. E aí sim, ter a firmeza vertical necessária para o implante ficar adequadamente. Então, é fundamental eu testar a força na mão desse paciente, porque existem algumas doenças neurológicas que afetam a força muscular. Então, esse paciente, se não tiver força suficiente para inflar, ele não é uma boa indicação para implante inflável. Eu já recebi pacientes com implante inflável, reclamando que não tinha firmeza, foi feito em outro serviço, me procurou por uma segunda opinião, e esse paciente, quando eu fui checar a força na mão dele e dei essa bombinha para ele testar, ele não tinha força suficiente para gerar a pressão dentro dos cilindros. Ou seja, o implante até estava adequadamente implantado, porém, a escolha por esse paciente ter uma doença neurológica e não ter força suficiente nas mãos, não foi uma boa escolha para esse paciente, o que gerou uma insatisfação com o implante. É por isso que o resultado final mais adequado de um implante de prótese peniana envolve inúmeros fatores que eu estou me referindo um a um aqui e para que tenha um melhor resultado, não é só a habilidade do cirurgião, mas interpretar as características de cada paciente e ajudá-lo a fazer a melhor escolha. Não esqueça de ficar até o final do vídeo que eu vou falar qual implante eu escolheria no meu caso. Uma outra questão é avaliar a condição financeira do paciente para fazer a melhor escolha. Por que eu estou falando isso? Às vezes o paciente não tem plano de saúde e ele não tem recursos para fazer uma prótese inflável, que é muito mais cara. E mesmo que ele venha ter recursos, ele vai tirar todo o seu recurso, colocar todo o investimento para fazer uma prótese inflável e se ele tiver alguma complicação como infecção ou se ele tiver que, por exemplo, tiver uma revisão dessa prótese que ela deixou de funcionar, ele tereia custos novamente de hospital e da equipe médica. Porque as empresas de prótese, elas dão um tempo de garantia no implante, mas esse tempo de garantia não cobre as despesas médicas e a despesa hospitalar. Então esse paciente, a condição financeira tem que ser bem explorada com o paciente para fazer a escolha também entre a maleável e a inflável. Lembrando que os planos de saúde, especificamente no Brasil, eles têm uma cobertura para os implantes maleáveis, mas não têm cobertura para os infláveis, devido a uma resolução já há mais de 10 anos da Agência Nacional de Saúde determinando que os implantes de próteses infláveis não necessariamente precisam ser cobertos pelo plano de saúde. O que os planos se baseiam hoje é nessa resolução de há muito tempo, que desobrigavam eles a pagar o implante inflável. Um outro critério para a escolha é a anatomia do paciente. Então para eu conhecer a anatomia de cada paciente, eu preciso, eu como cirurgião e experiente nessa área, eu preciso conhecer a anatomia do paciente antes de auxiliá-lo na escolha do modelo, se maleável ou inflável, se é o maleável mais calibroso, se é o inflável com expansão controlada e o sem expansão controlada. Então, e para eu conhecer a anatomia de cada paciente? Eu preciso induzir uma ereção com medicamento. Isso eu faço no consultório. Eu mesmo faço. A depender da dose, eu consigo um enchimento melhor, eu pressiono, eu avalio o tamanho e o calibre do pênis. Eu vou comparar com o paciente que sempre conheceu o seu pênis, se aquele tamanho é o tamanho que ele sempre teve e o calibre, ou se ele afinou ou diminuiu ao longo da vida. A ereção induzida associada à ultrassonografia, para eu avaliar fibroses, como é que está o corpo cavernoso, como é que está a extremidade do cilindro distal. Eu vou avaliar essa extremidade aqui com a ultrassonografia, o enchimento, porque se ele estiver muito fino abaixo da glande, o cilindro não vai chegar até aqui. E aí a glande pode ficar caída. Então, eu conhecendo essa anatomia e as particularidades, eu vou ter a estratégia, junto com o paciente, se ele perder o tamanho e calibre, para eu já fazer a reconstrução no tamanho e no calibre, para que ele tenha um volume maior de pênis, para que caiba um cilindro de maior capacidade e maior tamanho. E se a extremidade próxima da glande está afinada, ou com muita fibrose, eu vou ter um acesso na ponta do pênis para poder reconstruir essa extremidade, e portanto o cilindro chegar até ela e dar apoio à glande. A glande precisa estar apoiada pelo cilindro para ela ter firmeza sobre o cilindro, senão a glande fica caída. Um outro detalhe em relação à anatomia do paciente, se ele tem um pênis longo e fino, isso é uma desproporção, ele não tem boa firmeza com qualquer cilindro. O inflável não vai ter espaço para inflar, se colocar um maleável fino, ele também não vai ter firmeza, então eu preciso reconstruir para melhorar a relação entre o tamanho e o calibre. E aí sim, permitir eu colocar um implante maleável de maior calibre ou inflável que permita ele inflar. Outra questão, um pênis com um pouco calibroso, e eu vou colocar um implante inflável, por exemplo, a opção do paciente é o inflável, num pênis pouco calibroso. Se não tiver espaço para ele inflar, se não tiver espaço para ele inflar, ele vai ter restrição do cilindro e, consequentemente, não vai ter firmeza desse cilindro, porque não gerou pressão adequada dentro do cilindro. Um outro estudo que eu fiz, junto com... em laboratório, analisando a biomecânica da prótese inflável, e aqui tem um estudo que eu apresentei no Congresso Americano de Urologia, eu fiz um estudo criando uma restrição do cilindro e testando a firmeza vertical. Onde o cilindro tem restrição, ali ele dobra com facilidade. Então veja esse estudo de conhecimento das características do cilindro com a anatomia do paciente, mostrando que esse detalhe de restrição é fundamental ser identificado antes da cirurgia e durante a cirurgia. Porque depois que eu coloquei o cilindro inflável, eu vou inflar ele até o máximo e eu tenho que testar a firmeza vertical na hora da cirurgia. Por quê? Se ele tiver firmeza vertical, ele não tem restrição. A questão de alguns anos atrás, eu recebi um paciente que veio com o implante inflável colocado e a queixa do paciente é que o pênis dobrava. Mas o implante, ele já tinha passado em três outros médicos e o implante estava bem posicionado. E ele veio pegar uma quarta opinião comigo. Então quando eu inflei totalmente o implante, eu mesmo inflei, coloquei a pressão, eu testei a firmeza nesse implante e ele dobrava. Ele dobrava naquele ponto. Por quê? Porque ele tinha uma restrição naquele ponto, restrição circular, que não deixava o cilindro inflar naquele ponto. E portanto, o pênis flambava naquele local. Esse estudo eu fiz e mostrei no Congresso da Associação Americana de Urologia, mostrando que a restrição do cilindro diminui a resistência dele e faz ele dobrar com facilidade. Mas isso precisa identificar no pré-operatório e durante a cirurgia para ser tratado no ato cirúrgico e não deixar passar e o doente ter uma insatisfação com o implante, que não foi um problema do implante propriamente dito. Foi não ter feito a reconstrução ou identificado a restrição do cilindro e corrigido no próprio ato cirúrgico. Então isso faz muita diferença. Conhecer a anatomia, conhecer as particularidades do paciente de tamanho e calibre do pênis, tamanho do escroto, o tamanho da glande, esta minissérie. Ainda não acabou. Você assistiu a parte 1 desse vídeo? Se ainda não assistiu, clique no card acima. Tchau, 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 tchau Obrigado.